MÚSICA 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 Minha avó fazia o coco o seguinte, a primeira coisa ela não era dona do coco, o coco é de todo mundo. A partir do momento que eu banco o feijão sozinho, eu vou tornar as pessoas viciadas, então não. O coco vai ter que rolar porque fulano vai trazer o quilo de feijão, fulano vai trazer o arroz e o coco é da gente. Então essa tal sustentabilidade que eu acho que as nossas práticas culturais de anos, ela existiu e que foram eliminadas pelo processo que hoje a gente vive sobre a sustentabilidade do governo. O Ponga é um grupo que ele cria todos os anos, no início do ano a gente se reúne, na verdade a gente se reúne no final do ano anterior. E faz uma reunião e planeja o que a gente vai fazer no ano seguinte. Então tudo o que o Ponga vivenciou este ano e vai vivenciar até o final desse ano, ele foi pensado e planejado o ano passado, no final do ano. No conceito de base comunitária, ninguém é um operador turístico puro, ou seja, qualquer ponto de cultura tem um produto turístico ou um recurso. Não vou falar de recurso, mas é interessante. Recurso turístico para oferecer o Ponga, por exemplo, as suas apresentações culturais, tem um interesse turístico imediato. Interessante. Ou seja, mas é deles. Ou seja, mas passa... Por que é interessante? O que eu sei que falaram, essa identidade cultural. Ou seja, por que por um turista, uma pessoa que vinha de fora, é interessante ir lá, no terreiro? Não é só para comprar um produto e ver um show, mas para conhecer uma experiência. Então, o que é interessante é a experiência deles. Não é que ele tem que se virar operador turístico e vender show e pronto. Senão já perde esse interesse, esse valor da identidade, da comunidade mesmo. Imagine um alemão que vem aqui para Pernambuco. Ele não vai passar só um dia, vai passar um mês aqui em Pernambuco. 15 dias, no mínimo. Então, ele vai querer conhecer a cultura de Pernambuco. Ele não vai querer ir para a boa viagem para ver uma banda tocar a curva de U2 lá. Porque, inclusive, ele vê o show de U2 na Alemanha lá, o original. Ele vai querer vir aqui, vai querer conhecer o Xambá, vai querer conhecer o Coco, vai querer vir aqui em Olinda, conhecer o Frevo, o Maracatu, o Artesanato, vai querer ir para Caruaru, Pizerros, vai querer ir para Petrolina, Triunfo, enfim, a Zona da Mata, o Maracatu. Vai querer conhecer a cultura, vai querer viver isso, de repente se hospedar lá na comunidade de Xambá. A gente viu aqui a Palácio de Turismo Sustentável. Vai querer viver essa experiência. Então, como é que a gente vai estar preparado para receber esse turista? A Copa é em 2014, mas a gente tem que começar a se preparar de agora. Não é um mês, a maio de 2014, eita, a Copa é para o mês, vamos se organizar. Não, já perdeu. Tem que começar a pensar de agora. Então, a gente tem que criar produtos, criar bens ou serviços para estar atendendo essa demanda espontânea. E vai ser muito favorável. A gente sabe que Pernambuco é um estado que é celeiro de artistas. A produção cultural aqui de Pernambuco, cinema, música, teatro, dança, artesanato, é reconhecida no Brasil todo e no mundo todo. Bom, meu nome é Pedro Jatobá, eu sou coordenador do Pontão de Cultura Digital em TEIA, que é Eduardo Lima, do Ponto de Cultura Cuca Recife, e nós integramos a Produtora Cultural Colaborativa de Pernambuco, que é um arranjo produtivo local de sete pontos de cultura que trabalham juntos na parte de comunicação, de produção cultural, de produção multimídia, como um empreendimento solidário, como um espaço produtivo, onde a gente trabalha de forma solidária, não acumulando capital, não apenas trabalhando por dinheiro, mas também porque a gente quer produzir cultura juntos. O que a gente enxerga através da Produtora Colaborativa é um canal de criar mecanismos de sustentabilidade para os artistas independentes. Como? Através da produção cultural, através de canais de comunicação que estão disponíveis na mão da gente, como por exemplo, rádios comunitárias, como por exemplo, a própria internet, como a gente fez na Expoideia, que o Eduardo pode detalhar também um pouco mais, sobre a questão dos carrinhos. A gente fez uma festa que a gente mobilizou os carrinhos ambulantes do Recife, que ficam fugindo da polícia, vendendo o CD pirata, e botando eles para vender o CD dos pontos de cultura que tinham tocado, que a gente tinha gravado lá na Expoideia. A solução, como eu estava falando até para a Cristiana lá fora, a solução para vários problemas da rede é a união em rede. Se a gente conseguir fazer essa união, esse intercâmbio de serviços, de produtos, entre nós, cada vez mais a gente vai ficar mais forte. Eu acho que é isso que a gente tem que levar daqui. Eu quero agradecer a todo mundo pela presença. Eu quero agradecer a todos. Nós estamos numa campanha nacional contra o uso de agrotóxicos na agricultura e, principalmente, na produção de alimentos. Por que isso? Nós vamos ver daqui a pouco no filme, se eu entendo, ou no documentário, que o Brasil é um dos maiores, ou o maior consumidor de insumos químicos e de veneno na agricultura. Portanto, se nós usamos essa quantidade de veneno na agricultura, é certo, consequentemente, que esse veneno vai vir para a mesa. Em abril, eu iniciei minha oficina, minha residência artística e, durante esse período, eu fui criando técnicas e soluções inovadoras para aproximar o máximo possível a comunidade surda, e os meus alunos surdos de lá, dessas sensações que a música transmite para nós. Eu também estava preocupado em trazer o benefício da inclusão e da inserção cultural deles, mas uma preocupação maior era trazer benefícios que a pessoa surda iria utilizar para o resto da vida. Porque a prática musical, quem aqui já teve a oportunidade de tocar um instrumento, a prática sabe muito bem que a prática musical desenvolve vários campos do ser humano. A gente trabalha a memória, a gente melhora o raciocínio, a gente melhora a percepção, a gente melhora a atenção, a gente trabalha a coordenação motora, tudo isso a gente faz com a prática musical. Boa tarde, nós surdos devemos defender nossa luta, junto com o projeto Som da Pele, trouxe igualdade. Eu tenho baixa visão, sou surda e pude conhecer a música através da alfaia. Isso me trouxe um sentimento muito forte, uma fortaleza, me traz emoção. E através do metrônomo eu pude perceber que eu sou igual ouvinte, não é? É a aceitação. Ou seja, eu me acostumando, me trouxe paz, me trouxe harmonia. Isso me traz força, eu nunca vou parar, vou me esforçar o bastante, porque é isso que devemos defender a nossa identidade em surda. Obrigada, Batman. Bom, chegou a dona Sila. Um aplauso aí, burro. Pera aí, rapaz. Acho que o pessoal não viu, ó, senhora. Acho que eu tô tampando aqui a visão. Agora sim, agora ele viu. Eu queria, humildemente, ele pedir que você cantasse uma ciranda junto com esses batuqueiros do silêncio. Pronto. Eita, levei. É, espera a gente começar e você ainda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem conhece a dona Sila, ela gosta de gritar o rito de guerra. Eu quero gritar o rito de guerra. Um dia desse fui cantar uma ciranda na beira da praia, noite de lua. Ela roda. Janeiro cantando, a mocidade cantando, tomando a viola até o sol. Pera aí, a canoa girando pra lá e pra cá. Lá, 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 a canoa girando pra lá e pra cá. Que belada! Eu vou cantar uma. A canoa girando pra lá e pra cá A canoa girando pra lá e pra cá Seita a mulher se aumentar Deixa de ter nesse celular Eu vou sair por aí mandando brasa Quem é casado não casa, mas tem direito de amar Eu vou sair por aí mandando brasa Quem é casado não casa, mas tem direito de amar Eu vou sair por aí mandando brasa Quem é casado não casa, mas tem direito de amar Se a mulher ciumenta, deixa de ter nem seu lar Eu vou sair por aí mandando brasa Quem é casado não casa, mas tem direito de amar Eu vou sair por aí mandando brasa Quem é casado não casa, mas tem direito de amar Lá, lá iá, lá iá, a canoa girando pra lá e pra cá Lá, lá iá, lá iá, lá iá, a canoa girando pra lá e pra cá Lá, lá iá, lá iá, a canoa girando pra lá e pra cá Laia, 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 a canoa girando pra lá e pra cá Lia, oh Lia, quem tá tirando a dançar Eu só sei que Lia é linda, só Lia é quem sabe amar Lia, oh Lia, sempre a tiranda a dançar Eu só sei que Lia é linda, só Lia é quem sabe amar E agora, meu Deus, eu nunca te tiro a dançar, eu não coloco o dano Foi aqui no penal, que eu fiz nesse copo levantar a poeira Foi aqui no penal, que eu fiz nesse copo levantar a poeira Cobria, candei, apagava, e bem me brincava na escuridão E nessa agonia nem eu vi o povo, nem o povo me via dentro do salão E eu no compasso do corpo descer, cantando somente pra mim a visão Essa tá rolando em barril, barril já rolava pelo chão Foi aqui no penal, que eu fiz nesse copo levantar a poeira Michel, Michel, cabeça de papel, renta Michel Vai comer 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 papel A senhora do engenho do Jardim Mandou um calçado e com dois botões Não sei se tem gente que tá ruindo Amanhã vai morrer do coração Coração, coração Coração, ele não é de papel Coração, coração Ele não é de papel Estou cantando esse corpo em homenagem a Michel Michel, Michel Cabeça de papel Michel, Michel Cabeça de papel, renta Michel Vai comer papel, renta Michel Vai comer papel, renta Michel Que belava, brigadão Eu quero na frente de guerra Vai que belava, brigadão aqui a turma Que me aturou Valeu, dona Cila Mexe, fica e mexe Enquanto a corpo até no meio da cirana Pessoal, essa foi a nossa apresentação aqui Queria agradecer mais uma vez O convite do pessoal do Ateliê Multicultural Dá uma ordem aqui Então, como eu estava falando Agradecer aqui o convite da galera do Ateliê Multicultural E parabenizar eles por essa iniciativa De formação de uma nova rede Que faça a conexão entre todos os pontos de cultura Para todo mundo participar de uma construção coletiva E onde todos os produtos que esses pontos de cultura produzem Tenham mais visibilidade Preciso dar uma organizada aqui Hora ou outra Porque o pessoal deve estar emocionado também Com uma plateia tão bonita quanto essa, né? Eles ficam emocionados Assim como eu estou Então, agradecer o convite da galera do Ateliê Multicultural Um abraço para o Christian Um abraço para o Rui Um abraço para o Fabi E todo mundo que trabalhou Roger Man, obrigado pela paciência, meu irmão E pela assistência E a gente deixa vocês agora com o bongar E a gente se encontra no caminho Vocês são as batteiras do silêncio Eu sou o Batman E o projeto é o som da pele Um abraço a todos e Curtam a apresentação do bongar Eita, porra! Pera aí, valeu, valeu, valeu O nosso batuqueiro sobre rodas aqui Me lembrou de uma falta grave Que eu iria cometer Se eu não apresentasse essa galera para vocês, né? Já que a gente está falando de acessibilidade e inclusão Eu tenho que apresentar ele Então, ali No primeiro tambor Está Ingrid O sinal dela é esse aqui Aplausos para Ingrid Ali no segundo tambor Está Lidiane O sinal dela é esse aqui Aplausos para Lidiane Ao lado da Lidiane Está Iara O sinal dela é esse aqui Aplausos aí para a Iara Junto da Iara está Karina O sinal dela é esse aqui Aplausos aí para a Karina Aplausos aí para a Iara Aqui representando a aula masculina Gilmar No mineiro O sinal dele é esse aqui Aplausos aí para a Iara Aplausos aí para a Iara Aplausos aí para a Iara Aqui também do meu lado O nosso batuqueiro Virador de Maracatu Rosiris O sinal dele é esse aqui Aplausos para o Rosiris Aqui o nosso auxílio luxuoso De todas as horas Muitas apresentações do grupo A gente conta com a participação Do batuqueiro sobre rodas Lio Dias Para esse aqui pode fazer barulho aí Ele não é surdo não Mais barulho Barulho Mais barulho Aqui ajudando na operacionalização Aqui da coisa A Kauan O nosso rode E Jaqueline A nossa intérprete Facilitando a comunicação Um abraço a todos Eu sou o Bax No meu sinal é esse aqui Eu ganhei um novo nome Quando eu comecei a trabalhar Com essa galera Na comunidade surda Cada pessoa que entra É batizado novamente Então eu tinha os dreads Que eu me conheço aí Eu tinha os dreads muito compridos Quando eu iniciei o projeto E isso foi fundamental No meu batismo Eu ganhei o sinal Que é esse aqui Então se vocês por aí Encontraram algum surdo Falando e fazendo esse gesto Eles devem estar falando de mim E espero que estejam falando bem Porque eu comecei esse projeto aqui Para trazer o bem para essa galera E para construir uma sociedade Mais justa e mais digna E um mundo mais igual E menos diferente Um abraço a todos Estou com o Niltinho Vem fazer uma com a gente aqui Salve Niltinho Júlio E aí Oi que o coco da chamba é pegador Sustenta sua pisada Vai por dentro da madrugada No baque do seu tambor Arrepia, puxa a dor E canta com emoção Esse baque do seu tambor Esse baque é de trovão 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 Esse baque do seu salvo Esse baque é de trovão Esse baque do seu salvo Oi que o coco da chamba é pegador Sustenta sua pisada Vai por dentro da madrugada O baque do seu tambor Vai por dentro da madrugada Vai por dentro da madrugada Nessa estrela chega da nação O portal do gênio é o portal dos irmãos Que onde a daiou O golpe da chama é o pegador Sustenta a sua pisada Vai por dentro da drogada No pacto dos seus amores Arrepia puxador E canta com emoção Esse pacto é de provação É o pacto dos pecados Esse pacto é de provação É o pacto dos pecados Esse pacto é de provação É o pacto dos pecados Esse pacto é de provação É o pacto dos pecados Salve a casa de chama A terceira estrela saída da nação O portal do gênio é o portal dos irmãos Que onde a daiou Salve Deus O corpo da chama é o pegador Sustenta a sua pisada Vai por dentro da madrugada No pacto dos seus amores Arrepia puxador E canta com emoção Esse pacto é de provação Esse pacto é de provação É o pacto dos pecados Esse pacto é de provação Esse pacto é de provação É o pacto dos pecados Pai a saudade Da rainha da nação chamar Quando eu venço a foto alto O botão me avia eu começo a chorar Pai a saudade Da rainha da nação chamar Quando eu venço a foto alto O botão me avia eu começo a chorar É, mãe viu Que me faz chorar Não consigo esquecer Mãe viu meu fogar Ela foi para o bem Do nosso fogar Temerina do portão do gelo O atacado pode parar Está gerando o nosso herreiro Quando eu vou do tração Dois da bar Com o pintador Brincador Cantador O ombro De ser da nação chamar Do chão Tá bate e bate Bate a saudade Da rainha da nação chamar Quando eu venço a foto alto O botão me avia eu começo a chorar Mas quando eu venço a foto alto O botão me avia eu começo a chorar E quando eu venço a foto alto O botão me avia eu começo a chorar E quando eu venço a foto alto O botão me avia eu começo a chorar Graças a Deus Valeu Obrigado Miguel Luna É no império Aonde eu vou morar 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 Além da vida afogada Lá tem muita terra Eu vou plantar É no império Aonde eu vou morar Além da vida afogada Lá tem muita terra Eu vou plantar É no império Aonde eu vou morar Olha lá quem se viveu no cenário Também minha bela criação Com terra se eu tenho cada manchão E um pouquinho pra gente se sentar Deixa o passarinho plantar Ah, 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 ah Naquela terra adorada Além da vida afogada Lá tem muita terra Eu vou plantar É no império Aonde eu vou morar Olha lá quem se viveu no cenário E também minha bela criação Com terra se eu tenho cada manchão E um pouquinho pra gente se sentar Deixa o passarinho plantar Ah, 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 ah Naquela terra adorada Além da vida afogada Lá tem muita terra Eu vou plantar É no império Aonde eu vou morar Eu cheguei no mercado Da riqueira Pra fazer de um pouco é pesado Ô, colega, segura esse bocado Eu chegando não é pra brincar Quando eu chego daqui no palpereira Aqui tem um chegando Vamos lá E um pouco do outro chão Tá chegando também na minha Hoje é daqui se viveu no cenário E também minha bela criação Com terra se eu tenho cada manchão E um pouquinho pra gente se sentar Deixa o passarinho plantar Ah, 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 ah Naquela terra adorada Além da vida afogada Lá tem muita terra Eu vou plantar É no império Aonde eu vou morar Além da vida afogada Lá tem muita terra Eu vou plantar É no império Aonde eu vou plantar É no império Aonde eu vou plantar Eu cheguei no povo pra acompanhar Eu pego a nuque Esse pendeiro Eu pego a nuque Esse pendeiro Para o povo também me acompanhar Deixa o passarinho O que eu vou plantar Ah, 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 ah Naquela terra adorada Além da vida afogada Lá tem muita terra eu vou plantar É no império, aonde eu vou morar Além da vida fornada Lá tem muita terra eu vou plantar É no império, aonde eu vou morar Eu cheguei na cidade de Olinda Eu peguei folhinho nesse pandeiro Pra plantar nesse corpo um terreiro Eu também já cheguei pra plantar Cheguei pra um povo adivinar Pra plantar o que vem na minha mente Eu passei para quando a minha mente É Jesus é quem vai me abençoar Deixa o passarinho andar Lá tem muita terra adorada Além da vida fornada Lá tem muita terra eu vou plantar É no império, aonde eu vou morar Foi ela que se vê meu loucerado Então vem minha vela criação Com terras eu tenho cada manchão Um pouquinho pra gente se sentar Deixa o passarinho andar No fora da alvorada Além da vida fornada Lá tem muita terra eu vou plantar É no império, aonde eu vou morar Além da vida fornada Lá tem muita terra eu vou plantar É no império, aonde eu vou morar Ó pivar 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 O baqueiro cadê o boi? O baqueiro cadê o boi? O baqueiro cadê o boi?